Cristina Ferreira partilhou nas redes sociais uma fotografia em que surge ao lado de Conan Osiris, captada na e-da do cantor ao programa da Cristina, da SIC, na semana passada. Não foi a primeira vez que o fez, mas quis repetir a imagem porque o artista foi o vencedor da edição deste ano do Festival da Canção. Por esse motivo, a apresentadora publicou nas redes sociais um texto a elogiar o cantor. Repito a foto com orgulho. Conan Osiris é o grande vencedor do Festival da Canção. Portugal representado pela diferença. Que leves da nossa casa bem longe? Escreveu. Carlos Costa redela conversa privada com Conan Osiris. Fiquei histérico. Pedro Teixeira, com quem Cristina partiu a apresentação do concurso Opanha-se-Poderes, da TVI, não partilha da opinião da amiga, algo que decidiu revelar nas redes sociais. O ator deixou um comentário com parte da letra da canção com que Conan Osiris vai representar Portugal na Eurovisão, telemóveis, e, num segundo comentário, partilha um emoji de um boneco de braços abertos, o que significa que não entende a situação. Estás enervado sem tapas no língua. Cristina Ferreira reagiu de imediato. O porto perdeu, disse uma estrela do CIC, acompanhado de um emoji a chorar a rir. Os dois ex-colegas discuraram, mas estavam apenas na brincadeira. Pedro Teixeira ainda respondeu à apresentadora. Não consigo perceber o fascínio, afirmou. O ator não ficou por aqui, mas na verdade foi uma escolha nossa. Nome de Pedro Teixeira vem à baila em entrevista de Cristina Ferreira à Cláudia Vieira. Vários foram os comentários que se seguiram na imagem dos fãs dos apresentadores. Pedro Teixeira pinta cabelo de verde com... Uns concordam com Cristina Ferreira, outros com Pedro Teixeira. O namorado da atriz Sarah Matos chegou a responder a uma seguidora e prometeu que iria perder um tempo a tentar interpretar melhor a letra do tema vencedor do festival da canção. Pedro Teixeira pinta cabelo de verde com... Escoidas de dentes. Redação e conteúdos digitais de reprodução Instagram. Legal. Legal. Muito legal. 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 Di Francisco está nafel Kevin lim conscious. Legal. Legal. Legal.